Plantas melipônicas, o pessoal tem falado muito, meliponínicas, melipônicas, plantas, na verdade, para abelhas. Eu quero levantar aqui uns questionamentos, na verdade, indagações com vocês, vocês que assistem o canal, que veem os vídeos, sobre esse assunto, esse tema, planta para abelhas. Mas, antes de continuar nosso vídeo, você que está chegando aqui, seja bem-vindo, nos outros já são daqui, seja bem-vindo novamente, curta o vídeo à vontade, assine o canal, que eles não são assinantes, assine mesmo, compartilhe esse vídeo, toque o sino para receber os nossos conteúdos. Olha, a gente escuta muito falar, e toda hora, a vez que o pessoal entra em contato, diz, não adianta você ficar enfeitando. Eu vi umas coisas ultimamente, isso aí não serve para nada. Desculpa aí, mas isso aí é um lixo. Por quê? As abelhas, não no caso específico do Arapuá, vou excluir o Arapuá, Gionis Pínex, vou excluir apos, que são espécies já conhecidas, generalistas, as abelhas, elas são especialistas. Não sou o clipe, não, está na ciência. Se tiver curiosidade, vá buscar se estou acrescentando uma vírgula aqui. Não. Elas são especialistas em um processo chamado co-evolução, que elas surgiram, já as abelhas neotropicais, abelhas ditas sem ferrões, que tem ferrões, mas é órgão vestigial, não tem glândula de veneno, as vezes sociais, né? Por exemplo, uma dorida, uma mandaçaia do Moroçu, uma cupira, um mosquito verdadeiro, uma bugia, são essas abelhas. Uma guaraipo, essas abelhas. O que tem com essas abelhas? Essas abelhas, em cada local que elas vivem, elas passam por milhões de anos de adaptações. Adaptações, digo adaptações. Isso, quem modelou, foi muitas coisas. Tem vários fatores que levam a adaptação. Aí tem que fazer o estudo de cladogênese, ter um cladograma, traçar, não é fácil. A aula desse sobre isso, os alunos ficam doidinhos, vai cobrar em praia, eu digo, vou cobrar. Então, o que acontece? Não é porque o bicho seja bonzinho, não. Ninguém é bonzinho nesse mundo assim. É uma necessidade. Uma necessidade da planta porque ela precisa de polinizadores e as abelhas se tornaram os mais eficientes, os mais interessantes, os mais competitivos, os mais qualificados. Não sei se eu encontro mais nenhum adjetivo para determinar aqui. Então, em cada local tem as plantas específicas. Eu ainda sono em ter a minha criação de abelha, em local que eu tenha algumas variedades de plantas da Caatinga. E essas plantas é o que vai ceder o alimento necessário. Isso já é observado por quê? Porque quando a abelha é deslocada, ela vai bem até um tempo, depois ela define. E eu tenho visto muita gente perdendo a abelha. E já vi perdendo até milhares de colônias. Não foi assim coisa pouca, não. Não foi 20, 30, 40, 50 como um ou outro criador tem, não. Foi que eu tinha criação de 2, 3, 4 mil colônias e perdi 2 mil. Já vi, porque estava deslocada, porque a abelha estava no local onde não existia as plantas específicas. Elas morreram. Elas ficam um tempo. E aqui eu levantando uma hipótese, não estou falando que seja verdadeira. Mas a abelha, quando é deslocada, sai, retirada do seu local de ocorrência. Então, ela dizia em outro local, que ela passa a ser exótica. Enquanto ela tiver alimento, somente o colônias. E foi daquele local que ela estava, ela vai bem, ela vive. Além de tudo, ela pode transferir doença. Mas o fato é isso. Não adianta você ficar encantado com essas pessoas. Estão falando coisas, estão sendo infantis. Estão desconhecendo o processo da natureza. Estão desconhecendo as regras dentro da biologia. Ah, eu vou trazer planta. Muita gente já pediu jurema preta. Digo, rapaz, eu não mando cimento. Você vem aqui pegar, tudo bem, você pegar com o outro. Mas eu não mando cimento para ir, porque isso é Rio de Janeiro, é São Paulo, é Rio Grande do Sul. E essa planta não existe. É uma planta da Caatinga, de áreas semi-áritas do continente americano. Não só tem no Brasil, não. Mas somente tem na Caatinga. Então, eu digo, ah, eu quero cimento de tal. Digo, também não mando. E nem peço. Nem quero cimento de tal lugar, porque eu sei que não vai adiantar. Então, mas, Gilvan, você está perguntando. As abelhas, por exemplo, mandaçaia como mandaçaia da Caatinga, ela não visita uma moringa, não visita o nindiano, que você já filmou, não visita a leocena, não visita outras plantas exóticas. Digo, visitam. Visitam, isso é fato. Mas o principal elemento dela vem das plantas nativas daqui da Caatinga, onde ela existe. E ela não está em todo o que uma Caatinga, não. Tem boa parte da Caatinga que você não encontra. A presença da mandaçaia nunca existiu e provavelmente nunca existirá. Porque o cara com ela em cativeiro não está preservada. Ela está conservada, pode até estar conservada. Mais cedo, mais tarde, ela morre. Tá? Então, você quer criar abelha, quer ter sucesso. Ah, eu estou aqui em Petrolina. Quais são as abelhas que eu tenho aqui? Ah, eu sei que tem mosquito verdadeiro. Eu sei que tem abelha branca que chama perna longa, moça branca, um monte de coisa, uma frisomelete. Tem essa abelha. Eu sei que existe o munduri da Caatinga. Eu sei que existe abelha que eu posso criar. O brabo, uma trigona. Eu sei que nesse local aqui em Petrolina existe principalmente a mandaçaia da Caatinga. Essas abelhas eu vou criar, aí vamos imaginar que eu estou dentro de uma cidade, local não tem flores. O ideal é plantar as plantas da Caatinga, plantar aqueles arbustos, todas as plantas. Até planta grande, planta pequena, planta grande, média grande. Tem as plantas que as abelhas visitam. Não adianta eu trazer a planta lá do sul, não vai funcionar. Do sudeste, centro-oeste, cerrado brasileiro, da Mata Atlântica, do Pantanal, do Pampa, da Amazônia. Não funciona. Uma outra, ela visita? Visita. Complementa a sua alimentação? Complementa. Mas não é o que vai atender, porque ela tem essa questão. Ela depende na sua, certamente na sua alimentação, ela depende de alimentos e substâncias que só estão naquelas plantas de onde ela é endêmica. Entendam o que é endêmico nesse caso. Onde ela é nativa. Onde ela existe. Agora, muita gente faz uma confusão danada, diz que a abelha, aí eu pego aqui e dou uma pancada, chuta o balde. Está lá tudo errado no CNBio e CMBio, não é o Instituto. Fizeram errado. Quem fez lá, fez errado. O que está errado? A mandação da catiga, ela está em nove estados do Nordeste, em partes. Está também no estado de Tocantins, em partes, e está em partes do estado de Minas. Esse livro aqui fala disso. Esse livro aqui é feito por pessoas que sabem o que estão fazendo. Isso aqui não é feito por leigo, não. Os leigos que estão aqui, eles não apinem nada. É um peso morto aqui no livro. O leigo que está aqui é peso morto. Lembemos três. Respeito ao leigo. Estou aqui sendo, destratando, estou destratando o leigo. Mas é isso. Eu deixo o print do livro aqui. Vocês podem procurar. Fala, presença dele. E aí, esse aqui é uma revisão literatura. Esse livro se enquadra em uma revisão literatura. Tem várias citações. Só do que aí tem umas vinte. Só para a gente ter uma ideia. Paulo Luguer Neto e outros cientistas importantes. Mas só aquele livro do Gonzaga, o artigo do Gonzaga citado nesse livro. Só entendendo. O que é que diz sobre a mandação da catiga? Ela está em onze estados da federação e tem vinte e seis estados. Só lembrando. Bom, mas está em torno. Está no norte de Minas, que é a Caatinga Braba, Caatinga Seca. Ela tem maior... Eu diria que a maior ocorrência dela é dentro do estado da Bahia. Porque setenta por cento do estado da Bahia é Caatinga. Então tem uma área muito grande. Só tendo em consideração que o estado da Bahia é um dos maiores estados da federação. Fica aí atrás. Mas eu acho que só dos estados da Amazônia, que é o maior, Pará, Segundo, Mato Grosso. E eu acho só esse. Bahia vem logo depois, em tamanho, em área territorial. São 417 municípios. Está presente no estado de Alagoas. Está presente na parte seca da Caatinga. De Sergipe, na parte seca da Caatinga. De Sergipe. Aqui, inclusive, junto ao Paulo Afonso. Está presente no estado da Paraíba. Lá pegado com o Pernambuco, ali junto a... Vamos pensar. Junto a Serra Talhada, naquela ali, né? São José do Belmonte, naquela parte ali. Chegando ao Ceará, junto ao Jati. No Ceará vai até parte do município de Jardim, Porteira. Naquela parte existe. Segue mais para o lado do Ceará. Por exemplo, município de Barro. Uma pequena área de Barro. Na parte de... Chegando até Aurora. Lá na Paraíba, aquela parte lá. E chegar ao Rio Grande do Norte, na divisa com a Paraíba. Pequena parte. Vai ter no estado do Piauí, no sul do Piauí. E Pernambuco, de Serra Talhada para cá, para toda essa outra parte. Serra Talhada para o lado de Recife não tem nem para fazer um chá. Passou de Serra Talhada um pouquinho, não existe mais. Existe no sul do Piauí, existe em Tocantins. Na parte que é pegada com o Piauí. O Rio Parnaíba não foi um fator que de isolamento manteve a espécie. Então, está em todos os estados. No Maranhão. Ah, detalhe, Maranhão. Lá naquela parte que ali divisa com o sul da... Já pega a parte do Tocantins e sul do Piauí. Naquela parte também tem. Na pequena parte do Maranhão existe a presença da espécie. Mas não está em todo o território. Então, o que eu quero dizer para vocês? Você vai criar abelhas? Observe onde é que ela existe. Essa abelha, nesse livro aqui que eu mostrei, deixei, printa aqui para vocês. Diz o seguinte, que ela é de mata aberta, mata seca. Não atingindo altitudes. É sempre abaixo dos 700 metros. Só que assim, essa altitude eu não fico muito... Deixa aí que faço uma observação. Acho que não é altitude, sim. Não é altitude tanto nem longitude. É a questão do clima. Ela é de catinga aberta, mata seca. E mata seca que a precipitação nunca... Raramente passa dos 700 milímetros anuais. Fica em uma média de 500 milímetros. Ela é desse ambiente. Então, não adianta levar essa abelha para o subsudeste, porque lá não vai ter a vegetação. Não tem nada do que ela precisa. Ou seja, ela vai estar um elemento exótico, estranho no ninho. É um estranho no ninho. Então, você quer criar abelha? Por que as minhas abelhas estão muito bem? O pessoal vem aqui e todo mundo se admira. Porque eu estou ao lado de uma floresta, uma reserva. Se eu estivesse só dentro da cidade, que tinha uma ou outra flor da catinga, o que ia acontecer? Eu tinha que estar alimentando, entupindo minhas abelhas, minhas abelhas de garapa de açúcar, comprando o pole, fazendo o que não é o pole ideal, fazendo um monte de coisa e não ia ter sucesso nenhum. Eu tenho sucesso. Tenho certeza disso em outras ocasiões, porque eu estou ao lado da reserva do Exército Brasileiro, uma área de vários hectares, de catinga, catinga nativa. E ali é onde as abelhas vão toda hora. Ali é onde elas coletam o que elas precisam. E pense nisso. Você pode criar a identidade? Pode. Mas você vai ficar se sacrificando, um tupim de alimento, e nunca vai ter um bom resultado. Isso é fato. Então, espero que vocês tenham entendido essa questão aí do plantas meliponícolas, que é assim que tem sido tratada, está tratado. Obrigado por ter assistido o vídeo. Até o nosso próximo encontro. Em breve voltaremos aqui com outros vídeos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho